Lodge, eu quero acrescentar algumas manobras. Nem precisava falar. Estamos sob ataque. Todos que puderem, voltem para o acampamento. Se cruzarem com um inimigo, recuem sem lutar. Cuide daqui. Vou proteger os outros alunos. A preocupação veio em primeiro lugar, Eraser. Lodge! É, pois é. Você é mesmo profissional. Diga o que querem. Números de posições. Que foi? Tá com pressa, Eraser? Esse é o máximo de dano que eu aguento. Me diz aí, herói. Seus alunos são importantes? Aquele fogo não era a individualidade dele. Tomara que consiga proteger a todos. Até mais. Já foi, é? Como eu sou fraco. Ah? Ah, que bobagem. Não seja apressado. Preciso que faça mais um de mim e tuais. Não faz diferença se forem vários fracotes. Deixa comigo, sabe?